As notícias se espalham feito pólvora neste lugar. A sua mulher te engana, Augusto. E te engana justamente com o meu marido. Mais surpreendente que a desconfiança é a realidade. O Rogério vai me tirar desse maldito lugar. O que vocês estão pensando em fazer é uma loucura. Um mal entendido que vai marcar a vida de todos. Às vezes as crianças são as mais afetadas pelos erros dos pais. Televisa apresenta. Elisa teve o destino marcado pela tragédia. No passado, um acidente tirou a vida de sua mãe. Uma mentira roubou o carinho de seu pai. No fundo você sabe que é verdade. A Elisa não é sua filha. O ressentimento levou para longe seu melhor amigo. A Elisa é a filha da mulher que matou o seu pai. Muito tempo depois, o reencontro e da antiga amizade de infância. Vai nascer um amor. Amor que queima, amor que mata, amor que sente. Este amor que não se engana. Onde está a DNA da mulher? crypto e contra a mulher. A CIDADE NO BRASIL